Bora dar update nesse PC, Windows 10, 11, um pacote Office 100% original, deixa eu te apresentar a Dividmall, lá tem todos esses produtos e com preço super acessível, e nosso desconto DGVIP traz mais 25% de desconto, várias formas de pagamento, corre que o link tá na descrição, aproveita essa oferta agora. Em 2019, eu fiz esse vídeo aqui, do Xbox All Access, e eu fiz esse vídeo porque muita gente tinha me marcado numa hashtag que foi criada pela comunidade Xbox, de Xbox All Access em Brasil, exatamente, eles queriam trazer o serviço, que é um financiamento do Xbox, que tinha nascido lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, o que fazia bastante sentido. Na época, eu não fui dos mais otimistas no vídeo, e coloquei pra galera quais eram os impactos pra trazer isso, tanto é que eu não estimulei a hashtag, mas como me marcaram, eu fiz. Pois bem, 3 anos depois, chegou finalmente o Xbox All Access aqui no Brasil. E o vídeo de hoje também não é muito positivo, porque realmente a Microsoft Brasil devia ter se empenhado em coisas de marketing talvez melhores, como contratar a Palmirinha pra fazer concorrência com a Ana Maria Braga do Playstation, porque o Xbox All Access no Brasil é uma grande piada. Bem-vindos ao Vlogtec, o nosso conteúdo mais opinião. Senta aí, relaxe que a gente vai falar do Xbox All Access Brasil. E antes que você já comece, ô God, mas tá iniciando, tem que ter calma, no começo é assim. Eu sei que você tá lustrando aí o paninho pra dar aquela passada maravilhosa. No entanto, a gente não está falando da dona Donade, que vende trufas de porta em porta e sonha em ter aí um comércio no prazo de dois anos no centro da cidade. A gente tá falando da Microsoft, uma big tech que tem valor na casa de trilhões, tem capacidade de compra de 70 bilhões, que é a negociação que tá rolando em cima da Activision Blizzard. Nada mais, nada menos tem que começar as coisas certas e ainda mais coisas que veio lá de fora, como veio Game Pass primeiro lá fora, entrou no Brasil, entrou certinho. Veio o Xcloud, veio lá de fora primeiro, chegou no Brasil, chegou certinho. Teve o Xbox All Access lá fora, chegou no Brasil, todo borrado. E a gente vai comentar sobre isso. Outra coisa importante de observar é que, às vezes, nem sempre, mas às vezes, as coisas que reclamamos aqui no YouTube, no canal do Antonio Guic, elas refletem benefício. Lembra lá atrás, eu acho que em 2019 também, a Claro, que lançou o Claro Game, a gente chegou e falou que é claro que não funciona. Os caras vieram no canal e não mudaram o serviço, não melhorou nada. Mas pelo menos refizeram a comunicação visual para que não parecesse tão enganoso pra galera. Então, é sempre importante reclamar. É claro, é óbvio e lógico que isso traz desconfortos para o canal. Hoje, a Claro, por exemplo, frequenta eventos games e difama o nosso canal. É claro, é óbvio e lógico por conta disso e de outro vídeo que eu fiz na pandemia que não vem ao caso. É claro, é óbvio e lógico também. Mas fique tranquilo, é claro, não guardamos ressentimentos. Inclusive, voltei a ser cliente, estamos mudando a identidade e a fibra é da Claro. E a fibra tá legal. Mas é claro, vocês vão continuar difamando a gente em eventos e eu vou continuar falando que sua conexão coaxial é uma porcaria e ninguém deve comprar. A não ser que realmente não tenha outra opção. A vida é assim. Mas aqui a gente trata profissional e vocês aí nos eventos tratam de fofoca. Mas não vamos falar da Claro. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. É claro, é óbvio e lógico que conteúdos como esse só existem em canais que são independentes 100% como o canal Detonando Guic. E ele só existe pelo apoio da galera que faz isso no padrim.com.br barra Detonando Guic na nossa campanha de financiamento coletivo. Através do nosso pix.com para uma doação pontual que ajuda precisamente a gente muito todo mês. E é claro, é óbvio e lógico, deixando o seu valeu ou até mesmo se tornando membro desse canal incrível que, às vezes, os seus entortam um pouco a cara. Beleza, então. Vamos começar essa parada aí. Vamos explicar para a galera primeiro que não sabe o que é isso. O Xbox All Access nasceu lá nos Estados Unidos. Eu acho que também foi para o Reino Unido, União Europeia. Não tenho precisão dessa informação, mas eu sei dos Estados Unidos. Sim, ele está lá e nasceu lá. É o acesso ao console, seja o Xbox Series S e X lá fora, que você pode fazer com financiamento direto por uma loja. Isso pode ser um crediário, pode ser uma compra de crédito. E ele envolve os benefícios que o Xbox tem hoje, por exemplo, o Xbox Game Pass. No caso, o Game Pass Ultimate, que inclui também o Cloud. Esse é o plano de lá. Lá nos Estados Unidos, no passado, já teve até um sistema meio que de comodato. Ou seja, você poderia, numa virada de geração, trocar por um outro console. E a gente não sabe se a Xbox Brasil vai seguir essa tendência que criou-se lá. Mas, enfim. O plano é você comprar um Xbox meio que financiado. A ideia do plano, por isso que ele chama All Access. Um tipo de facilidade pra você adquirir o seu console. Você já imagina, é claro, é óbvio, é lógico, que é destinado a pessoas que têm aí maior sensibilidade, vamos dizer assim, financeira. E quer comprar o console e quer uma facilidade maior. Então, um plano a longo prazo pra pagar uma birinha por cima. Hoje, lá nos Estados Unidos, o valor mensal do Xbox Series S tá saindo 25 dólares. Mais ou menos, no dólar doido de hoje, quase 135 reais, 130 reais por mês seria. Pra você adquirir nesse plano. Tá? Lembrando que isso é um crediário. Tem que ter o nome limpo. Tem que ter comprovação de renda. Tem que ter aí toda análise de crédito. Mas, é isso que acontece. É disso que se trata o Xbox All Access. Tá? É um Casas Bahia, direto da Xbox. Ponto. Falei tudo isso, porque o mais fácil era falar que é umas Casas Bahia, carnezão, direto da Xbox. Direto entre aspas, porque quem faz o crediário são os lojistas com quem eles trabalham. Beleza. Chegou essa parada aqui no Brasil, cerca de duas semanas, mais ou menos. E não tem o Xbox Series X. Só o S. Até aí, entendível. A gente tá falando de um financiamento pra ser mais acessível. All Access. Né? Acesso a todos. Né? Vamos colocar primeiro o console mais barato, mais acessível. O que custa menos, vai demonstrar maior interesse. Mercadologicamente, eu acredito que seja muito mais interessante pra atrair também clientes pra esse tipo de plano financeiro. Então, até aí, nada contra. Continuamos bem. O plano é de 21 meses. Você paga R$ 171,00 por mês. R$ 170,99, tá bom? R$ 21,00 não vai deixar ninguém mais pobre ou mais rico. Então, vamos arredondar pra ficar mais fácil as contas. Beleza. Isso aqui vale, no total, R$ 3.591,00. Aí você fala, opa, já identifiquei o problema. O Xbox Series X é vendido por R$ 2,00 e tá vendendo por R$ 3.500,00. Ela vai ser tada aí. Não, não é esse o problema. Não esquece. Aliás, você pode ter esquecido porque eu nem falei. Isso tá incluso 21 meses de Game Pass Ultimate. Game Pass Ultimate hoje é mensalmente cobrado pela Microsoft R$ 45,00 por mês. Eu nem vou colocar aqui o esquema com GIF de card. Não, é sério. Eu não vou colocar porque senão aí eu faço terrorismo realmente contra o Xbox All Access Brasil. Vamos trabalhar com os preços oficiais direto da Microsoft. Eu tô comprando o produto direto da Microsoft com o parceiro varejista dela, certo? Perfeito. Então, vamos lá, então. Então, R$ 945,00 é equivalente ao Game Pass Ultimate dentro desse plano de 21 meses que já tá incluso. O console e o Game Pass Ultimate. Se a gente debita o Game Pass Ultimate, o valor do console fica R$ 2.646,00. A gente debita nos R$ 945,00. Ou seja, dessa forma, a gente pega esse valor do console que ficou desse financiamento e pega pelo valor oficial. Eu ainda tô sendo muito justo. É sério, eu tô sendo muito justo. Eu fui na loja da Microsoft e da Amazon e vi qual era o valor oficial. Tem muito mais barato o Xbox Series S vendendo no mercado, tá? Mas vamos trabalhar com valores oficiais. E agora a gente vai debitar os R$ 2.112,00 que é vendido na Amazon. Oficialmente pela loja da Microsoft Brasil, aqui no Brasil. Então, a gente vai chegar ao valor de R$ 534,00, que é o valor que o Itaú tá levando no bolso. A gente pode falar que R$ 534,00 é o juro de toda essa operação financeira de 21 meses. E até aí não tem problema algum. Ninguém é idiota ao pensar que você vai parcelar algo e não tá pagando juros. Até mesmo no parcelamento sem juros do cartão, onde tem aquelas lojas que colocam no Pix ou no boleto, é 15% mais barato. Aquilo não é 15% mais barato. Ele tá debitando os juros do cartão do seu financiamento, que você vai fazer em 10 vezes sem juros. Então, os juros sempre ocorrem. Até os R$ 534,00 de juros, é aceitável. Você tá pagando em 21 meses, tem o benefício do Game Pass. Tá tudo dentro da normalidade. Ah, mas tá mais caro, Gote. Vai, vamos falar, tá financiamento em 21 meses, tá dando a facilidade. Vamos ser positivo? Não vamos ser negativo? Eu sei que você tá louco pra malhar a porrada nas contas aí, você já observou as paradas, mas vamos ser positivo. Eu tô sendo positivo, tô sendo alegre. Vamos fazer receita de bolo da Palmininha, contrata a Palmininha e Xbox. Vamos lá então. Aí tem três pequeninos problemas. Um não é tão desvantajoso assim, mas tem que levar na balança. Que é o próprio Game Pass. Você praticamente está pré-contratando, pré-aprovando o contrato financeiro, que inclui 21 meses de um serviço. Um serviço que, se não escala normativa, pode ser cancelado a qualquer momento, na hora que você quiser. No entanto, você está admitindo que vai passar a usufruir 21 meses desse serviço, interruptamente. Ou, se você não usufruir, o problema é seu. Porque você vai pagar. Você assinou um contrato financeiro que ele está incluso. Então, você perde toda a vantagem de um serviço assinado, a qual você, quando não tiver afim, pode parar. Tipo que nem, chegou aquele AAA hypado, você vai lá soltar aquela plata de 350 pila, esse mês ficou apertado, paralisa o Game Pass, joga o AAA, mês que vem você volta. Isso não existe. Isso não funciona. Você assinou e selou 21 meses. Então, você vai ter que jogar 21 meses o Game Pass. Para valer a pena que você está pagando. Você já predatou a validade do seu Game Pass. Isso pode não ser problema para muitos, ainda mais gente que não jogou quase nada ainda da nova geração, da antiga geração. Então, para alguns vai ser um ponto positivo. Por isso que eu coloquei o problema mínimo. Perfeito. Segundo ponto aqui. Ah, esse é uma delícia. Esse é maravilhoso. Esse é... Ele não é a cereja do bolo, mas esse é aquele ponto que a Xbox vai falar. Vou fazer uma merda. Agora eu vou. Vamos. Está tudo certo. E qual é a merda? Vamos fazer agora. Você tem que ter um cartão de crédito. Um cartão de crédito no valor total do financiamento. Ou seja, R$ 3.591 de limite. Se você tiver R$ 3.000 de limite, bal, bal. Não serve. Dois contos de limite, bal, bal. Não serve. Você tem que ter R$ 3.591 ou mais para você conseguir aderir o plano. O curioso disso é que uma pessoa que tem R$ 2.000 de limite no cartão de crédito hoje consegue comprar um Series S. Mas no All Access não vai conseguir. No acesso a todos você tem que ter R$ 3.591 de crédito. Pensando nisso, você pode comprar esse console aonde você quiser, da forma que você quiser. Porque você tem crédito no cartão de crédito. Você possui um cartão de crédito. Você pode comprar o All Access. Você pode comprar no Tobias Gamer da Santa Efigênia. Você pode comprar nas Casas Bahia. Você pode comprar na Magazine Luiza. Inclusive, eu estava vendo aí, tinha um lá de R$ 1.900 e lá vai cacetada, que parcelava em 10 vezes sem juros. Dava um pouquinho a mais, dava cerca de R$ 200 a parcela nas Casas Bahia. No entanto, em 10 meses, você já quitaria aquilo que você vai passar 21 meses pagando no All Access. Você compra onde você quiser. E se você está disposto a pagar juros, o seu cartão de crédito também vai parcelar em até R$ 24, se você quiser. Você pode parcelar em R$ 24 e arcar com juros da operadora. Quem tem cartão de crédito com limite, vai fazer a parcela que quiser. E paga os juros da forma que quiser. Não faz sentido atrelar isso a um cartão de crédito. Deveria ser um serviço com análise de crédito própria, a qual desse a oportunidade a quem não tem um cartão de crédito, acessar esse serviço. Porque, se eu tenho um cartão de crédito, por que, Microsoft, que eu vou atrás disso? Mas calma, os caras fizeram uma bosta. Aí falou lá e falou, mas isso não é ruim? Alguém deve ter chegado e falou, mas pode ficar pior. Por quê? O nosso varejista não é um varejista. O nosso varejista é um banco. Um banco chamado Itaú. Não tenho nada contra o Itaú. Aliás, não tenho nada a favor a banco nenhum. Se alguém tem alguma coisa positiva sobre um banco, é porque é uma pessoa ingênua. Nenhum banco é bom. Porque eles são bancos. Se eles passam a ser bons, eles deixam de ser bancos. E o Itaú, o que ele fez? Mas você tem que ser cliente do Itaú. E ter um cartão de crédito do Itaú. Não adianta você ser cliente do Itaú e ter um cartão de crédito do Nubank. Você tem que ter um cartão de crédito do Itaú. Você não está entendendo. Do Itaú. Primeiro você tem que ter um cartão de crédito com 3 mil lá vai cacetada de crédito. 3.591 de crédito. Agora você tem que ser cliente do Itaú. Para você comprar o negócio. É o Auxes mais no Auxes que eu já vi na minha vida. Eu devia chamar Xbox no Auxes. É isso que eu devia chamar. Porque eu sou obrigado a ser cliente de um banco. E sou obrigado a ter um cartão de crédito que me possibilita comprar em qualquer lugar. Para comprar diretamente de um plano de 21 meses que eu não tenho vantagem nenhuma. E não tenho mesmo. Porque se eu comprar com cartão de crédito em uma loja ou em qualquer outro lugar. Eu vou conseguir um preço bem melhor do que 2.600 lá vai cacetada no Series S. Vai chegar a 1.900. Eu ainda posso garantir um ano de Game Pass numa conta nova com Gift Card. Que eu posso comprar por cerca de 250 reais do Game Pass Ultimate por um ano. Isso já diminuiu totalmente o valor. E sabe o que eu faço com o resto do dinheiro? Que chegaria a 3.500 lá vai cacetada nesse plano? Eu ainda compro um triple A's. Não faz sentido esse Xbox All Auxes aqui no Brasil com essa forma de comprar um bagulho. Não faz sentido nenhum. Não compre no Xbox All Auxes. Está ligado? Não compre. Espera eles... Em algum momento alguém lá dentro vai ativar um neurônio e falar É. Isso não é legal. E vai começar a capturar outros varejistas. Porque dessa forma não faz sentido nenhum. Até você ir fazer um carnê nas Casas Bahia está mais fácil do que o All Auxes. Está ligado? Sem contar que hoje em dia você tem, por exemplo, vários bancos digitais. Até mesmo o Nubank que você pode, com cartão de crédito, você pode parcelar um Pix. Você compra à vista pagando com desconto e ainda paga parcelado no Pix. Tem os juros. Mas o mundo de hoje não faz sentido isso, Microsoft Brasil. Os caras vieram lá da época do Mapping. Que você comprava o computador em 56 vezes para sua mãe. Que o Emílio da Jovem Pan fazia propaganda. Alguém lembra disso? Eu não vou colocar aqui a propaganda aqui porque pode ser derrubado. O Emílio da Jovem Pan fazia uma propaganda lá. Compre esse PC aqui, IBM, para sua mãe. Presente do Dia das Mães. Coloca isso aí. Emílio PC IBM no YouTube. Você vai ver do que eu estou falando. A Microsoft aqui do Brasil está nessa época. O mundo evoluiu, Microsoft, aqui do Brasil. Acorda, querida. Melhora esse plano porque de All Auxes isso não tem nada. Deixa o like, se inscreve no canal. Compartilha essa informação e ó, vai a dica. Palmeirinha no Xbox Brasil.